Ó, a parada lá do Dudu. Obtenha 20 baixas por trás com faca de combate pra tu chegar naquela... Naquele de pedra roxa, sabe, Grêmio? Qual? A missão da faca lá da... da pedra roxa. Qual é o nome daquela camuflagem lá? Ah, não lembro agora o nome dela. Tu sabe qual é, né? Obrigado. Então, na verdade, Orion. Antes da Orion. Ah, 20 baixas por trás com a faca. Ah, você acha que vai matar meu amigo assim? Então vai tomando. Nada, nada, nada. Vai tomar duas vezes. Já acabei de arranjar um inimigo. Ah, tem medo com faquinha, mano. Tem medo com faquinha? Então vamos jogar de faquinha então. Tem medo com faquinha? Vamos jogar de faquinha. É isso. É isso mesmo. Boa. É isso mesmo. Boa. É isso mesmo. Milha a ele. Ai. Tomei mais lá, hein? Pada. Cego, cego, cego. Cego. Uh. Tá gostosinho jogar de faquinha, hein? Caralho. Caralho. Eu botei só pra sacadear. É isso mesmo. Pô, esse time também botou. É então. É mesmo, cara. É isso. É isso, galera. Ah... Ah, deram bem na caixa. Oh, e aí, grima pra safar dano humano aí. Passar safado. Eu não consegui finalizar ele, ai o cara que escolheu o pior de passar a faca, ai eu finalizei De novo Eu vou tomar faca Eu também Tá muito engraçado mano De novo Ele é o pior mano, ele é o mais difícil, o cara de escudo, ai eu to indo pra Aí, outro botão O cara quer jogar na faca, vou jogar na faca então Nossa, o cara cancelou minha facada O jogo cancelou minha facada, voltou atrás, já tava com a faca no pescoço dele, não deu dano Ai o cara da snipada me pegou Ai o cara da snipada me pegou Que que aconteceu aqui Ai não Caraca, eu ainda estou conseguindo defender o contraço mano Eita, eu dei uma facada no cara Mas não pegou Ai a galera do B Ai eu morri no próprio fogo Nossa, eu tava muito ruim de dano Ai eu morri no próprio fogo Mas não pegou Ai ai O cara é da Twitch mano, ele não tá transmitindo não, já foi finalizado várias vezes, ele tá transmitido, que vergonha mano, ele já foi finalizado 3 vezes, o mal da Fakim que ela tá matando, eu tirei a Fakim, caralho Ele morreu pra ele não poder ver o nome dele, quem é que é o mano da Twitch? É o do escudo, tá de cinza, do escudo Eu quase consegui defender a B Eu vou pegar essa bandeira aí É Eu tenho que fazer mais vergonha ainda É o Zalda Ele tá com medo agora, por isso que ele tá aqui, ó Ele tá aqui ele, cadê? Vai morrer queimado Ai, que descoxe Zalda, Zalda TV, Underline e Twitch 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 Só falta o Dark Eu aclarizei todos Dark Temp, Dark Templar É O cara usando a pedrinha de velha Caraca, como que o cara não morreu? Estudado Ah 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 O cara não morreu Ah, aliou? Ah 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 É Ah 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 O cara abandonaram o game não, né? Ele tá seco de vantagem, mas não vai conseguir. Caralho, quase salvaram ele. Ah, vamos botar um bar, que já é ele de novo agora. Tô vendo isso. Agora, um desfixiador. doa ai a bomba não o cara não chato não muito muito o que foi? o que foi? o que foi? o que foi? eu não sei merda matei merda o cara me penalizou a vida da puta o amigo dele me matou eu matei um na canada toma toma caralho caralho vai também carai tula e sem tu não tá transmitindo não né claro que não né tu me faz essa vergonha pra tua mãe não né cadu o cara da faquinha cadu o cara da faquinha que do tipo que tu perdeu cara tu vai falar pro teu público que tu foi finalizado três vezes mas o problema é do teclado Começou com a faquinha, com a putaneira, a faquinha, e nós sabe jogar de faquinha também, meu chegado. Não, o problema é do teclado. Fala pro seu brother aí. O soco com a faquinha. O arrago, o arrago.